Fala seus lindões, Cruiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Deadpool e Wolverine e eu finalmente assisti ao filme completo na cabine de imprensa e por isso esse vídeo aqui ele vai ser sem spoilers, é uma análise sem spoilers muito provavelmente depois eu retorno com algum vídeo com spoilers até preciso confessar pra vocês que talvez eu queira assistir mais uma vez antes de fazer o vídeo com spoilers enfim, tem muita coisa pra gente discutir e eu também vou aproveitar pra trazer alguns trechos da minha entrevista com o diretor, o Sean Levi e Emma Corrin que é a Cassandra Nova aqui no filme que eu tive a oportunidade de conversar com eles durante a passagem deles aqui pelo Brasil mas antes, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem bom gente, aqui em Deadpool e Wolverine a gente vê o Deadpool fazendo o possível pra salvar aqueles que ele ama e em meio disso ele precisa da ajuda do Wolverine que acabam se encontrando e tendo um objetivo em comum pra trabalharem juntos só que pra isso eles precisam lidar também com a Cassandra Nova e a TVA pra quem acompanha aqui o canal sabe que eu já tinha assistido aos 37 primeiros minutos e algumas cenas isoladas da Cassandra Nova eu já tinha trazido minhas primeiras impressões por conta disso e agora eu vou conseguir falar do filme como um todo até porque assim gente, esses 37 minutos que a gente tinha assistido eles não são nada, com muitas aspas, próximo do que é a história do filme como eu tinha comentado no meu vídeo anterior, os 37 minutos ele é mais essa chamada pra ação e a gente começa a ver a relação do Deadpool com o Wolverine só que o restante do filme, ele começa a ter primeiro muitas participações inesperadas assim, eles estão guardando as sete chaves, o que a gente vê aqui no filme e eles guardaram tão bem esse segredo que eles inclusive editaram essa parte inicial que a gente tinha assistido previamente por conta de uma das participações mas também a intensidade da história então a relação do Deadpool e do Wolverine acompanhar essa evolução ela é muito gostosa de acompanhar e como vocês devem ter visto ali no último trailer a gente tem a presença da X-23 a Laura como eu já tinha comentado nas minhas primeiras impressões o slogan tem efeitos reais aqui pro Deadpool e Wolverine então ter a presença dela é muito importante pro Wolverine pra esse Wolverine que a gente acompanha aqui e olha, eu gosto muito como eles entrelaçaram a relação deles porque esse Wolverine, a gente vê que ele é um Wolverine que fez coisas que ele não se orgulha então ele tá muito mal com a história dele na timeline dele mas essa história, ela faz um paralelo extremamente importante pra história do Deadpool nesse sentido de salvar as pessoas que ele ama então é muito legal como o filme ele trabalha esse grupo que o Deadpool foi formando com os dois filmes anteriores as pessoas importantes da vida dele com relação a quem foi esse Wolverine o seu passado envolvendo os X-Men e devo dizer aqui pra vocês inclusive que esse filme, ele é um filme que tem grandes homenagens pra universo de X-Men e Quarteto Fantástico eu não diria só, até pra não deixar as expectativas de vocês lá no alto que esse filme, ele tem um efeito similar a Homem-Aranha, sabe? em questão de expectativa ele é um filme sim, que trabalha com a nostalgia e acima de tudo, eu acho que ele é um filme que contempla muito esse universo que a gente acompanha há tanto tempo da Marvel então por alguns momentos, eu fiquei muito emocional assim, eu senti sim, nostalgia porque é quando a gente pensa, né? poxa, é um universo que eu gosto tanto, que eu acompanho há tanto tempo sim, a Marvel não tá na sua melhor fase inclusive o próprio filme é bem ciente disso mas é muito louco a gente pensar o quanto que fez parte da nossa vida e ainda faz parte da nossa vida eu acho que a decepção também não é à toa, né? a gente ama esse universo é lógico que a gente quer ver ele da mesma forma que foi trabalhado da forma que a gente conhece que foi trabalhado e eu acho que Deadpool faz isso muito bem a única questão é que Deadpool e Wolverine eu sinto que ele é um filme que ele não essencialmente vai ficar trabalhando futuro aí pra Marvel eu acho que ele é um filme que funciona ali isoladamente acho que tem sim pontos de atenção de como a Marvel pode trabalhar mas o que eu quero dizer é que eu acho que ele pontua muito bem esse momento da Marvel se entender se reestruturar e dentro dessa reestrutura Deadpool e Wolverine é um teste pra sentir terrenos vamos dizer dessa forma até porque não é à toa, né? eles quererem que o Deadpool continue, né? após a compra ali da Fox então ele é um filme, inclusive que ele é trabalhado em uma escala maior então a gente tem cenas de ação absurdas muito bem coreografadas tem vários momentos no filme não é só um momento ele é um filme bem dinâmico nesse sentido então tem momentos de batalhas muito importantes e eu inclusive conversei com o diretor, o Sean Levi, sobre isso we noticed a production game uh, so how was it to record this movie? the main difference between the other ones like the bye-bye-bye scene I mean, was amazing I'm so happy a lot of people are talking to us about that scene which makes me happy the first Deadpool movie was like 57 billion dollars and the second one got bigger and the X-Men movies got bigger but for these characters to join the MCU it's like, you know you're walking in one world and then boom you're into this Garden of Eden there's just so much available fruit and riches to partake in I don't even know if that's accurate too the Garden of Eden but I do know that for us you know to get to do a movie at this scale with this legacy of Fox and Disney and MCU it was so much to play with and we got all the jewels to tell this kind of story in the right way e como eu comentei obviamente eles acabam falando do multiverso até porque aqui no enredo do filme a gente tem a TVA e bem presente eles reintroduzem alguns conceitos que foram trabalhados em Loki então caso você não tenha assistido Loki acho que você consegue compreender muito bem pra história aqui do filme mas é lógico que eles brincam né com essa questão do multiverso não é à toa que a gente tem várias versões do Deadpool uma coisa que eu falo pra vocês é não criem muitas expectativas com relação a Lady Pooh mas o Dog Pooh é sensacional vocês vão sair amando esse doguinho os cachorros estão cada vez mais dominando Hollywood mas esperem sim em um filme que tenham muitas participações que vocês não esperavam gente é surpresa atrás de surpresa eu fiquei embasbacada com o que eu vi aqui é por isso que eu falo ele é um filme que contempla muito o que foi a Marvel principalmente na época ali dos X-Men e falando em X-Men eu não poderia deixar de falar da vilã né daqui do filme que é a Cassandra Nova que assim gente como eu já tinha visto os 37 minutos iniciais então já dava pra entender como que ia ser a dinâmica do Wolverine e do Deadpool eu tava muito curiosa pra ver a Cassandra porque até então a gente não tinha visto nada e eu digo pra vocês que Emma Corrin conseguiu trazer uma Cassandra assim sensacional ela veio grandona que por mim poderia ser ela a vilã de toda essa fase não o Kang né como vinha sendo planejado dá pra ver que ela tá extremamente confortável com a personagem sabe naquele sentido quando você fala assim nossa se eu fosse ator eu ia adorar ser o vilão porque eu ia simplesmente trabalhar a psicopatia de uma forma divertida em que eu estivesse fazendo maldade e me divertindo sei lá sabe umas coisas assim ela é exatamente isso dá pra ver que ela tá confortável dá pra ver que ela tá curtindo ela tem seus momentos que ela curte a maldade mas ao mesmo tempo também é muito interessante ver a relação que ela constrói com o Wolverine porque acaba né se tratando aí do mesmo universo então tem momentos que são bem impactantes entre os dois e eu gostei muito de ver como que eram os poderes dela principalmente na forma visual que eles fizeram eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de heróis personagens vilões que tivessem o poder da mente como o Xavier né e a forma como isso é trabalhado aqui no filme eu achei assim excepcional eu realmente gostei muito e eu conversei com Emma Corrin pra falar sobre a sua personagem e principalmente como ela trabalhou essa vilania da Cassandra Nova Emma, eu segui o seu trabalho você jogou royal princes mystery horror e Cassandra é muito diferente eu sei que é o seu trabalho mas como é o seu processo de se transformar entre tantos diferentes personagens e o que você gostou mais sobre a Cassandra? eu amo o desafio que ela apresentou eu ainda não esperava playing um vilão let alone um que é vilão em capital letras porque você é a Marvel vilão e que é a definição de sua personagem mas eu acho que minha abordagem foi de pensar o que é que ela era ela era que foi que ela havia que ela era da ela que ela era que ela era mesmo que ela era ela era super-mutante e que ela era que ela era para a que ela é motivada e eu acho que muito de isso tem a ver com a com a história com a sua história com a sua twin de Charles Xavier e o que ele fez com a sua mulher quando ela era E além de tudo isso, eu queria também dizer que a jornada do Deadpool com o Wolverine é muito importante pra como esses personagens vão estar no final do filme, porque eu acho que ele é um filme muito direcional pra eles, pra forma que eles querem trabalhar com eles no futuro, e o entendimento dessa relação deles, o que sai dali. Então assim, principalmente quando a gente tá falando de personagens tão feridos internamente, eu acho que eles são muito complementares, eu acho que não teria a melhor escolha. E assim, gente, o Hugh Jackman, ele tá absurdo nesse filme, não só como ator, né, mas fisicamente mesmo, tipo, o homem simplesmente não cansa. E já o Ryan Reynolds, gente, ele assim, dá pra ver que muito do Deadpool tem dele, tem característica dele em um personagem que ele ama e conseguiu se encontrar. Então, pelo filme mesmo, a gente consegue sentir como tem o envolvimento dele em todos os momentos. Então, seja na trilha sonora, isso é algo que o próprio Sean Levine já tinha comentado em algumas entrevistas. E a gente vê muito do pop dos anos 2000, que por acaso, era a época dos filmes dos X-Men, né, que a gente amava tanto. Então, conversa muito com o objetivo principal aqui do filme. Eu acho que esse filme, ele é um encontro de gigantes, não só com relação à direção, mas de atores também. E eu acho que ele é um filme que deixa uma sensação de gratidão. Tanto por eles, pelo trabalho deles e o que foi feito ao longo desses anos, mas também da gente, né, desse universo como ele foi trabalhado. Mas, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Apesar de ter todos esses momentos que são muito marcantes do filme, ainda assim, ele foi um filme que eu achei que eu ia gostar mais. Ele é um filme bom, ele é um filme excelente. Mas é isso, apesar de ter uma construção em torno de easter eggs, aparições e grandiosidade no filme, ele não tem um efeito similar ao Homem-Aranha. Ele é um filme muito bom do Deadpool e que tem reflexo pra todo o MCU. Aqui, ele, apesar de sim adentrar o MCU, ele é um bom filme do Deadpool, um filme um pouco mais isolado. Ele é um filme de jornada individual, em que você tem um extremo prazer em acompanhar esses personagens. Também gostei da interação do Paradox, não só com eles, né, mas também com a Cassandra, os efeitos que acabam acarretando aqui na história do filme. E, gente, fiquem até o final dos créditos. Tem uma cena que fica passando enquanto os créditos estão rolando e uma cena pós-créditos que é mais piadinha. Mas é uma piada muito boa que eu não perderia. Então, de uma forma geral, eu acho que ele é um filme extremamente divertido. Eu acho que tem uma sinergia muito boa entre o Wolverine e o Deadpool. São histórias muito complementares. Eu gosto dessa dupla. É um filme que trabalha muito bem a nostalgia desse universo. Resgata o que fez a gente amar a Marvel desde o início. Até mesmo quando não tinha, né, esse universo construído. E dá uma pitada de quero mais pros X-Men e Quarteto Fantástico. Mas eu quero saber de vocês qual que é a sua expectativa pro filme. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!